E aí Tem um termite bem aí no cantinho da esquerda Kiba prontinha Boa Boa Onde foi o mais difícil chegou Embaixo? É, tava na cadeira Entrou Ali dentro, ó O servidor né, sei lá A porta, a coisa Retoura na garagem Retoura na garagem Retoura na garagem A direita, vigilo, direita E aqui, é aqui A direita, vigilo, direita Um agente inimigo vivo Deu um pulo da cadeira Cuidado atrás, infeliz Só mais 15 segundos Ela vai vindo Ela vai vindo Ela não vai dar cá Todos os inimigos foram eliminados Má, eles quebraram Só pra uma troia da gente Deve ter uma escada Porra, eu vou atacar aqui no pinga Ele tá assistindo Tava dentro do bomba Agora tá no corredor Porra Você foi identificado O que foi a partir do bomba Ainda retraso Carabado vivo A prova Chocou, achou E avançou Tá escada Caralho, com essa granadinha. Perfeição mesmo. Vai com a porta, vai com a porta. Nossa, nossa. Falta a moça aí. Pronto aí. Mav 5k, 5k, 5k. Boa, caralho. Inimigo. Peguei boa combo. Peguei outro picando. Nossa, mas... Matou agora. Põe no flick, né? Não, gravei lá. Imaginei. Grabei no pic, você sabe? Caralho. Espanho na base. Nossa, é uma... Vai. Pegue a cama de mim. Cheguei a cama aqui. Adorei. Troqueando. Abriu? Não. Nossa, eu tô travado pra andar. Peguei azul. Tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás. A câmera dela, a câmera tá por cima. Não consigo. Vai vir da cozinha, vai vir da cozinha. Ele me pegou. Tá fora do... Tá fora do... Caio isso, pessoas. Conta aí. Tá seguro agora. Só plantar. Tá foda aleatória. Derrubou. Onde? Tá na mala. Ó. Eu vou abrir o alça-pó. Eu vou abrir o alça-pó. Tá indo. Ah, eu toquei. Ah, eu toquei. É aonde? É esse aqui no bombe. Tá, lavanderia. Escada não... Escada estivesse lá em cima. Você pegou qual? Bench? Tô indo lá na lavanderia. Eu vou abrir o bombe aqui. Tá ferdi o drone. Vou plantar. Ah, eu toquei sim, cara. Vai lá... A ma... Bem, a gente tá descendo escada. Animal. Ativador pronto e ativado. A gente tá descendo a escada animal. Vazei? Não. Câmera arcos iniciada. Alguém tá fora. Não? Não, porque senão a gente vai pro escadotel. É, a escada lareira tá limpa por conta. A gente dá força aos inimigos. Ele tá aqui na minha frente, velho. Se ele vai me matar. Vem, vem, vem. Carrega agora, velho. Essa é uma aliança. Mãe... 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 Boa, Mãe... A gente não... Drone. O que é que eu quero mais? É bom do novo! O que é que eu quero mais? A gente não tem uma aliança. Não vi. Cravo, cravo, cravo. Eu quero mais. A gente se arrega um agente em mim, inclusive. Só uma cinza. O que é que eu quero mais? Não, tá... Mãe... Faltam 10 gols. E por munição É carregar É carregar É carregar É carregar É carregar É carregar Inimigos eliminados Onde já são Estão recarregando Recarregando , relativo Tempo encerra em 10 minutos Eu vou ativar em 10 minutos Eu vou ativar em 10 minutos E os ativadores Ainda resta um agente nímico vivo Tem Os caras estão meio distraídos Os caras entraram no bom ponto e ninguém viu Vai der, vai der Vai direitinho também Isso Vocês acharam uma bomba Restante Vente Vente Inimigos neutralizados Desative-a Pode chegar Põe O O O O Carregar Vitoria aliada, todos os inimigos foram eliminados. É isso? Ela fica cheia. A bomba foi localizada, prosseguir com desativação. Chega da grana. Tem alguém na B? Tem, tem, tem. Tem na A, tem na A, tem na A. Tem na A, um JG-4. Na esquerda. Atrás do beliche. Ah, velho. Tá atrás do beliche, velho. Olha aí, zerava. Tá atrás do beliche. Falou na A, velho. Sobrevivente. Protejam o a todo gosto. É, não, não. Escada abaixo. Sobe na escada, gente. A gente clica lá. Aliados eliminaram a... os inimigos dos terrestres. Não estive. Muitos dos terrestres. Eu concluo, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rebondo carregadores! Peguei moza, peguei moza. Avançou. Um agente das forças inimigas. Pera aí. Jura o cara. Ele tá abrindo o piano. Ele tá no piano com ele. Um agente das forças aliadas. Aí, tava aí. Boa! Tem inimigos eliminados. Posição, posição, pé. Dá cara não, dá cara não, dá cara não, dá cara não. Tira a cara, mano. Tira a cara. Deixa eu te ajudar. Entra o bomb, entra o bomb. Ligação, Matheus. Marca a ligação, marca a ligação. Peguei janela. Boa. Dinheiro último. Barreira aqui, babossas. Olha aqui dentro do bomb, já, cara. Nossa, construção. Entrando, entrou. Faltou um peg. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, velho. Covarde. Toma aí. Ganhei assistência. No corredor tem na escada. Na escada, parece que tem um lá embaixo. E no corredor, lá no fim do corredor à direita. O Jäger tá lá no autobomb. Vime, varou. Ah, velho. O resativador está seguro agora. Tava aí, ó. Nessa porta no fim do corredor. Pegou a Valk. Só o Jäger. Lanta lá. Tá quase. Nada pra ser mapa. Não, mas fiquei aqui. A gente vai plantar, não. Missão aliada bem sucedida. Já começa o jogo dando um 4k.